TEMPO FUITO 3 jogadores heretics Eu tinha que mudar o meu vídeo Eu diria que você é melhor do que o Faker Janko, diga HII ou se eu for UUUU Não tem jeito Sema? Foi Eu pego 6 nesse Minion No primeiro? Uhum Ah mano, que corra é essa? Nice Caralho Oh shit I missed my E That guy just whiffed so hard Where's the last fucker bro? I don't know if I can fight Talon She's just frustrating But I think it's her sustain Bitch, what? Oh my god Nah, no way Oh my god Oh Wait, the Penta Oh my Oh Cuz Oh my god Uh Ah Uh 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 O que? Eu estou vivo? Eu tenho tenacity aqui. Eu estava caindo um pouco lá. But you have me You have me in the goddamn team, Boris I don't want any more I don't want any more I don't want any more Ashes going hammering me now Okay, I respect it But do you guys respect the blind hook? Hehehehehe Hit her no class Bomba OYE 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 That is strong side bounce right there OYE 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 Ah, pas de chance les potes Ohlala, l'idée que je viens de mettre c'est On peut pas faire plus max range en fait En plus je suis allé vers celui-là Donc ils ont cru que j'allais Non pas de chance les potes OYE 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 Il L'a Eu só coloquei o Duel B Mam Mam Eu só coloquei o ultimo agora Isso vai ser um bom lugar Eu só coloquei o Duel Oh, mano Ega? O que é isso? Eu 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 O meu Deus Insane ult, insane ult, insane ult Oof Oof Carried, jonge A Oof 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 Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Oh s*** Dano é muito legal, mano Like, Wallahi, it's not even funny! VTU SUTOLINATURA PANCETTA JUST SUBSCRIBE! WHEN ARE YOU PARTICIPATING IN TARZEN TORCH? Oh my god. Oh my god. Caprinesh. I have a disease. Wait, I'm cooking. I'm the best player in the world. I am the best player in the world. Wait, I just want us the game. Wait, I just want us the game. I want us the game. Of the GOAT. Hey, Akashi is running here. Oh my god. Man. Let's take a gap. Oh my god. Oh my god. What is this? Oh my god. Go, david. Okay, maybe they go for me here! How many fuckin' pinks do they have? O que é isso? Ah... O que é isso? Olha lá... Por favor, ele deu uma uptagem. Ele a ganhar O que é que eu estou indo? Oh! Estou indo? Eu estou indo! Oh! Oh! Não é muito fácil.